Bom dia, galera! Chegamos aqui no sítio lá! Tem um camarão aí, curtido, bota lá dentro! E aí, galera! Joguei tudo isso aí! Tudo é meu! Ô galera! Olha que boinha aí, boinha! Dá uma lança com a galinha do canal! Boinha! Boinha! Olha que cachorro aí! Cuida, menina! Olha que boinha! Vamos tirar isso aí! Tá muito foda! Ô meu bicho aí, galera! Tudo é meu! Esse bicho aqui é índio gigante! Vou levar ele aí longe! Olha aí! Tudo é meu, galera! Olha aí! Tudo é meu! Graças a Deus! Já tiramos isso!